Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um super produto que eu recebi lá da loja Resistible Me, que é o Rubi. É um Babyliss, mais um Babyliss que eu recebi deles, só que a diferença desse Babyliss é que ele faz os cachos sozinho. Exatamente. Eu tenho muita preguiça de fazer cachos no meu cabelo, eu tenho outro Babyliss que eu já falei pra vocês, ele é maravilhoso, só que ele tem todo aquele trabalho da gente fazer os cachos, ficar segurando, etc, etc. Então isso ocupa muito tempo, a gente fica com preguiça e acabamos nem fazendo os cachos, né? E esse produtinho aqui, gente, ele é especialmente pra pessoas preguiçosas como eu. Ele é um produto novo lá na loja e eles me mandaram pra eu testar e pra eu mostrar pra vocês a novidade. Então ele vem nessa caixinha aqui, super linda, que eu sempre digo pra vocês que as caixas dele são lindas, são divinas. Então o produto vem nessa caixa que ela tem um imã e ele é muito grande, porque o produto ele é bem grande. Então aqui dentro a gente tem logo na tampa as instruções e aqui já diz que o produto é tecnologia diamante, ele tem a rotação automática, que é isso que faz ele fazer os cachos sozinho. Ele tem cerâmica, tecnologia de cerâmica, então ele não queima o cabelo. Ele desliga automaticamente depois de um tempo que tu não tá mais usando. Então isso é muito, muito, muito importante, muito interessante. A voltagem dele é universal, então tu pode usar ele com segurança na tua casa, porque ele é bivolt. E o mais legal, pra quem é desastrada, tipo eu, é que ele tem o cabo rotatório. Então tu não vai correr o risco de quebrar o cabo, ó. Vocês tão vendo que ele tá girando o cabo, tá? Então, vocês podem ver que ele tá guardadinho ainda, porque eu não usei. Eu deixei pra usar ele no vídeo com vocês, porque eu quero mostrar a minha primeira impressão com vocês, tá? Aqui na frente dele ele tem três botões. O botão que dá sentido de rotação pra esquerda, o que dá sentido de rotação pra direita e esse vermelhinho é o que volta pro meio, tá? Depois quando tu quer desfazer, quando tu quer soltar os cachos, no caso. E aqui embaixo é o botãozinho de ligar. E o botão que controla a temperatura, tá? A temperatura máxima dele é 410 Fahrenheit e a mínima é 260 Fahrenheit. Eu não sei dizer exatamente quanto que dá isso em graus, em graus Celsius, mas é só vocês fazerem a conversão aí, tá bom? Então é isso, eu vou ligar ele agora e eu vou fazer os cachos aqui com vocês. Então eu vou ligar o Babyliss, como eu já mostrei pra vocês, aqui nesse botãozinho. E logo que eu liguei ele, ele já veio pra temperatura de 260 Fahrenheit, que é a mínima. Eu não vou deixar na mínima, mas eu também não vou pôr na máxima, porque eu acho que meu cabelo é muito fino pra máxima, então eu vou deixar em 380. E vou esperar ele esquentar um pouquinho, ele esquenta super rápido. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou separar o meu cabelo em mechinhas, como de costume mesmo, né? Pra fazer Babyliss. Vou abrir a pá do Babyliss, vou colocar aqui bem na ponta do cabelo. E eu vou escolher o sentido que eu quero que ele faça o cacho. Eu quero meus cachos pra fora. Então eu acredito que tenha que ser o da direção pra esquerda. Então eu vou clicar aqui e ele vai fazer o trabalho. Olha isso, gente. Vocês entenderam quando eu disse que ele fazia o trabalho sozinho? Foi isso mesmo que eu quis dizer pra vocês. Então, vou segurar um pouquinho. Eu nunca sei como eu seguro pra deixar o cacho mais aberto, mas eu acho que é uma diagonal, né? Eu vou segurar mais ou menos, assim, um minuto, um minuto e pouquinho. Eu acho que já deu. Então agora pra soltar eu vou apertar o ganchinho pra soltar. E é só soltar o cabelo. E temos um cacho. Olha que cacho bonito. Adorei. E vocês viram que eu acertei na direção que eu queria. Eu queria o cacho pra fora e ficou o cacho pra fora. Então agora eu vou pegar e vou fazer mais alguns cachos pra mostrar pra vocês. E depois eu vou acelerar o vídeo e vou fazer em todo o meu cabelo, tá? Vou pegar mais uma mecha. Não muito fina e também não muito grossa. Vou abrir. Abrei a pontinha do meu cabelo. E na direção, sentido esquerda. E temos mais um cacho. Eu não vou soltar esses cachos ainda. Eu vou esperar ele esfriar um pouco pra ele ficar no formato. Agora eu vou fazer no restante do meu cabelo. Que eu acredito que não vai demorar nada. Porque eu tenho pouquíssimo cabelo. E então vamos lá. Eu terminei de fazer os cachos. Vocês podem ver que ele não deixa aquele cacho mais. Na verdade ele até deixa. Só que eu não deixei tanto tempo assim pra que ficasse tão modelado o cacho. Porque eu prefiro bem mais natural. Eu acho que fica bem mais bonito. E é o cacho mais procurado hoje em dia, né? Na verdade nem é um cacho. É uma ondulação. E olha que lindo o resultado. Sério, eu adorei. E é um cacho assim que dá pra usar muito no dia a dia. Porque fica natural. Não fica aquela coisa forçada. E é claro, né? Que tu tem que passar um esprezinho fixador. Porque se teu cabelo for como o meu, não vai durar muito, né? Porque o meu cabelo é um desastre. Ele não dura meia hora um cacho. Eu esperei esfriar um pouquinho. E soltei ele com os dedos mesmo. E ficou esse resultado aqui, ó. Adorei mesmo. Então é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais sobre esse produto, eu vou deixar o link da loja aqui embaixo. Eles me disponibilizaram um cupom de desconto que eu tô dando pra vocês. 10% de desconto nesse produto. Então basta vocês clicarem no link da loja que eu vou deixar aqui embaixo. E acrescentarem o cupom de desconto que tá aqui embaixo também do ladinho do link. Se vocês quiserem adquirir esse produto lá na loja, tá bom? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo e querem mais vídeos de cabelo, de penteado. Ou até se vocês quiserem que eu mostre cachos em aplique. Vocês sabem que eu faço coleção de aplique de tic tac. Vocês me deixem aqui nos comentários que eu vou adorar trazer pra vocês esse tipo de vídeo, tá bom? Então eu conto com vocês pra deixarem muitos likes nesse vídeo pra me ajudar na divulgação. Se tu tá chegando por aqui hoje, se inscreve no meu canal pra não perder nenhum vídeo. Me segue em todas as redes sociais. Um super beijo e até o próximo vídeo.